Os cachorros de rua correm sérios riscos de serem atacados por animais selvagens, onde vivem grandes predadores. Vejamos alguns desses ataques. Essas imagens incríveis mostram um leopardo matando um cachorro em cima de uma árvore. O grupo de pessoas flagrou o momento único. O cachorro ficou lá parado sem conseguir se mexer e parecia que estava morto. Mas o leopardo se distraiu com umas pessoas e o cachorro aproveitou para enganar a morte. Ele pulou da árvore e saiu correndo, enquanto que o leopardo quando percebeu já era tarde demais. Já nesse caso uma cadela estava no meio do mato e foi avistada por um tigre que foi se aproximando devagarinho. A cadela estava desatenta, mas por sorte ela viu o tigre se aproximando e conseguiu sair correndo antes de ser capturada. O tigre ficou só lambendo os beiços com vontade de comer a pobre cachorra. Nesse caso uma pessoa que estava andando em uma estrada viu um momento incrível onde um leopardo atacou. O leopardo fez o ataque mas deve ter ficado com medo do carro e fugiu antes de capturar o cachorro que saiu correndo do local. Esse cachorro teve muita sorte de ter escapado desse ataque. E aí E aí E aí